no dólar vendido no índice, na sala operacional de topo curto-alvo longo, vamos ver, juros tá 0 a 0 praticamente, esquece os juros, estrangeiros são vendidos no dólar, 870 milhões na planilha quântica, aqui no índice eles não estão posicionados ainda, eles ficam comprando e vendendo, zerando, comprando fundo, vendendo topo, e nós estamos acompanhando, pegando tudo, absolutamente tudo galera, tudo, o mercado não tá em tendência e a gente tá surfando aí, surfando as ondas, as ondas de dólar, vamos pra cima, vamos ver, fluxo vendedor, vamos ver se rompe, se tirar o cara do 610 vem, bookmap, quem quiser assinar, link na descrição, olha a venda, olha da onde surgiu essa venda, lote, se back, defesa, agora tem uma liquidez pra raspar, vamos ver se ele raspa e vem buscar mais ao fundo, tem esse, tem um lotinho de defesa ali, vamos ver se rompe e vem pegar essa liquidez do 300, se tirar esse cara aqui do 500, vai buscar 300, vai ficar gostoso pro mini índice, vem pro time, vem pro game, todo dia meta, bora pra nossa virada de chave, tudo que é feito na mentoria, é feito ao vivo.